Fala pessoal, tudo bom com vocês? A receita de hoje é uma deliciosa farofa de cuscuz recheado, super fácil de fazer, muito saborosa e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos para a receita! Vamos precisar de 250 ml de cuscuz, 200 ml de água, sal a gosto e vamos temperar. Adicione o cuscuz na cuscuzera e vamos cozinhar. Depois disso, reserve. Vamos cozinhar dois ovos, uma panela de óleo a gosto, uma colher de manteiga, 50 gramas de bacon, uma calabrisa fatiada, uma cebola picada, adicione um tomate picado, uma lata de milho e misture tudo muito bem. Adicione o nosso cuscuz cozido, misture tudo, adicione os ovos cozidos e finalize com cheiro verde a gosto. E já está pronto, viu como é super fácil? Deixe aí na sua casa e me diga o que você achou. Bom pessoal, por hoje foi só, muito obrigada por terem assistido, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima receita!